Isso é que eu chamo de uma entrada triunçal, não, fala a verdade, é alguém de novo, né, vai ter um... Vê isso como eu não quero, eu conto uma piada, né, velho? Vê isso como eu não quero, eu conto uma piada, né, velho? Vê isso como eu não quero, eu conto uma piada, né, velho? Vê isso como eu não quero, eu conto uma piada, né, velho? Vê isso como eu não quero, eu conto uma piada, né, velho? O que faz aqui? Já não te falei, você vem de longe e diz, eu vou querer, não, não faz assim, ah, não! Não sei o teu desejo, mas vem me dar um beijo em paz, eu me vim mais, tão perto, por onde for, tão lento... Vamos lá, vamos fazer junto, vamos, baixinho, baixinho... Com a mãozinha que tá me agonizando assim, ah... Mais um aí com convicção, né? Tão perto, tão perto, tão perto, por onde for, tão certo... Tão perto, tão perto, por onde for, tão certo... Tão perto, tô perto, tão certo... Tão perto, tão perto... Tão perto, tão perto, tão perto...